O cara se escondeu em uma velocidade Temos lua hoje, está bem claro aqui a praia Vamos para mais um vídeo hoje Vamos para mais um vídeo 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 A donzelinha é bonita A donzela é muito bonita Mas para aquário marinho Outros peixes mais pacíficos Ficar com o oselares Que é o palhaço, não dá Mas é um peixe muito bonito Muito lindo, lindo, lindo Muito lindo Sargentinho aí, garoto Peixe bonito Diferente Peixe borboleta aqui Vamos tentar chegar perto dele aqui Para... Peixe borboleta Cadê você? Cadê você? Olha aqui Vamos aumentar aqui Pessoal, olha só É um peixe borboleta Lindo do teu Lindo peixe Lindo peixe Deixa ele aí Muito bonito o peixe Olha ela aí Lesma do mar Lesma marinha Eu acho particularmente Um animal muito bonito Olha a coloração desse animal Muito lindo Muito lindo, olha Lesma marinha Eu já achei ele em várias cores Essa cor fica Rocheada, preta, acinzentada Muito lindo Um animal muito dócil Bonito animal Muito lindo Parte da cauda dela Ela tem tipo uma espécie, uma flor Ó, lindo Lindo, lindo Bem diferente Um animal bem exótico Muito lindo Muito lindo, lindo Pessoal, olha só que animal interessante Olha bem Ele é um tipo de crustáceo Olha, vou focar aqui Se vocês veem aqui Agora eu vou voltar A lanterna normal Vê se vocês conseguem observar A movimentação dele É um tipo de crustáceo E Ele é bem camuflado Ele parece Ele parece Ele parece Ele parece Olha lá Parece um Um mocego Parece uma aranha Bem bacana Esse animal Muito legal Olha só 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 Mas eu acho Esse animal aqui Bacana Muito lindo Ele é exótico Olha Olha só Olha só Que legal Muito legal Que legal Eu não vou mexer nele não Para não estressar Vamos ver se eu acho Em melhor condições Para poder mostrar melhor Dois animais lindos Aqui Eu encontrei agora Bom Esse aqui Eu sei que não vai correr Que é um tipo de crustáceo Muito bonito A cor dele é amarelo Com preto Muito bonito Tá Muito lindo Agora Outro que eu tenho Se eu não sei Olha só isso Vocês estão enxergando Um peixe aí Não estão enxergando Vamos lá Deixa eu Focar para vocês Verem onde ele está Ele está aqui Justamente aqui Agora eu vou voltar Olha Vou chegar mais próximo Isso é um peixe É um tipo de peixe Ele é muito diferente Parece que é tipo um sapo Olha ele respirando Olha lá Olha ele respirando Peixe muito diferente Olha Muito diferente Tipo de peixe exótico Eu não sei que peixe é Olha aqui Deixa eu tirar essa espuminha Para sair Que peixe diferente É E esse crustáceo Está aqui Olha o crustáceo Muito bonito Olha Engraçado Eu achei que ele Ficaria mais quieto Mas o peixe lá Inusitado Está mais quieto O crustáceo Está andando no pé E o peixe aqui Gente Olha que peixe Diferente Olha Que peixe é esse? Peixe pedra? Não sei Mas é bonito Não sei pessoal O que que O que que é isso Parece uma formação De corais Estranha Olha lá Parece uma formação De corais Olha Essas pedras aí Isso aqui é bastante algas Aqui tem um Um pouquinho de coral Yelopólipos aqui Junto com os zoantes Anemo Nectinia Aí os Palitoas Isso Palitoas Palitoas Está vendo? Não sei não Olha aqui Mais Yelopólipos É lindo Mais Yelopólipos Yelopólipos Muito lindo Olha uma donzelinha ali Correndo ali Um donzelinha Eu acho que é a formação De De corais Pelas Pelas Pelo formado Dessas rochas aqui Olha mais Yelopólipos aqui Estou formando corais É legal Olha lá Um peixe lá Embaixo lá Parece a Chega mais perto aqui Acho que é da família Da Maria da Toca Muito bonito É Legal Trio de camarão Bonito Meio verde ali em cima Costa verde Bonito Legal Diferente Bem diferente De camarão Aí Põe a Luminização Eles Correm Cadê o outro aqui Vou ter que ir mais perto Legal Vai lá Vai lá Pessoal Se alguém conhece Fala O que é isso aqui Vou focar Para vocês verem direitinho O que é isso Um tipo de coral Anema Não é Anema Não é Anema Nossa O que é isso Eu achei legal Mas eu não sei O que é não Se alguém Subir Por favor Comente Que a gente vai Aprendendo aí Com O pessoal Os espectadores Do Youtube Que eu realmente Não sei Vou tentar mexer Nele aqui Para ver O que é Mexer Só para ver Não vou pegar Para não estressar Vou encostar nele Só para ver Caracoles O cara Se escondeu Em uma velocidade É É Olha Gente Ele Estou tipo Em uma espécie De um tubo redondo Mas é Molinho É Como eu falei Que eu não vou mexer Para não estressar Deixa quietinho Fiquei intrigado Com essa criatura Aqui Ele é muito bonito Ele faz De novo Vou tentar encostar E vou ver Se eu filmo ele Olha uma dozelinha Lá atrás Uma dozelinha Lá atrás Olha uma dozelinha Que legal Vou tentar encostar Aqui para ver Olha Agora eu vou filmar Vamos ficar aqui Para ver se ele vai sair Vou contar quanto tempo Aqui Se ele vai aparecer Acho que ele não gosta Da iluminação Não Apagar a lanterna Aqui um pouquinho Para ver se ele vai voltar A aparecer Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele vai aparecer Olha o donzelinha lá Filhote de donzela Bonita Olha ele Voltou Que lindo Que lindo 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 Volto a falar A natureza É fantástica A vida marinha É um espetáculo Mais uma vez Pessoal Vamos ficar com essa imagem Aí Tá Mais uma vez Vou assustar ele aqui Mais uma vez Olha a velocidade Opa Vamos ficar com essa imagem Né pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser E se alguém souber Comente O que é Eu não sei Se é um tipo de coral O que é isso Beleza Grande abraço Olha a velocidade Olha a velocidade Vamos lá. Ele vindo daí. Ele vindo daí novamente. Olha. Lindo. Parece uma pluma, uma pena. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Legenda por Sônia Ruberti